Nós voltamos a falar sobre o coronavírus. O governo da China anunciou o fim do pico do surto no país. A tendência agora é que o número de casos comece a cair. A província de Roubaix, onde fica a cidade de Wuhan, que é considerado o centro da epidemia, registrou oito novos infectados em 24 horas. É a primeira vez que há menos de dez novos casos por dia. Segundo especialistas, a China conseguiu conter a disseminação depois de adotar medidas rigorosas, como construção de hospitais, cidades inteiras em quarentena, restrições de viagem e proibição de aglomerações. Na Itália, o país com mais casos fora da China, também foi adotada restrição de movimentação pelas próximas três semanas em todo o território. Na Espanha, a ministra da Igualdade, Irene Monteiro, foi diagnosticada com covid-19. Com isso, o primeiro-ministro Pedro Sanches decidiu realizar, a partir de hoje, todas as reuniões por videoconferência. Há mais de três mil infectados por lá. O terceiro país da Europa com mais casos é a França. Hoje, o presidente Emmanuel Macron disse que essa é a crise de saúde mais grave em um século no país. E adotou novas medidas para conter o vírus, entre elas o fechamento de todas as instituições de ensino a partir de segunda.